Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, não se esqueça de ligar para a gente denunciar, mande sua mensagem, mande sua foto também pelo nosso WhatsApp 99421 7147. Chegou o momento da gente falar da comunidade, vinheta no ar. E na denúncia da comunidade de hoje, a gente traz a reclamação, traz o lamento dos moradores do Grande Vitória. Eles sofrem com a falta de infraestrutura e em dias de chuva a situação fica pior. Vamos conferir a reportagem do Valdir Adriano. O programa da comunidade foi acionado por moradores aqui da Rua Damasco e também da Rua Laranja da Terra por conta das condições, da falta de infraestrutura dessas ruas. Olha o mato como toma conta desse trecho aqui das duas ruas. E segundo informações dos moradores, a situação piora em dia de chuva. Fica intrafegável por aqui, aqui inclusive está um dos moradores, o seu Salomão, que enfrenta diariamente essa dificuldade em ter que andar por aqui, né, seu Salomão? Como é que é? Há quanto tempo vocês estão passando por isso? Há 20 anos. E aqui nós temos com precisão que não entra nenhum carro, nem quando cai uma pessoa doente, não entra nenhuma ambulância, nenhum carro, nada entra. E nós precisamos disso por benefício do povo aqui, sabe, do pessoal aqui, sabe. Se não tiver benefício, como é que vai? Nós pagamos o imposto e tudo, né, agora não tem benefício. Agora a gente vê aqui que já é difícil passar quando está seco. Em dia de chuva fica muito complicado passar por aqui, né? Também, e muito. Aqui os ladrões passam, correm aí, não querem saber de nada não, mano. A gente tem criança pequena e veem a ambulância, caso cair para baixo, nós que ser queima aí para lixo, lixo que joga aí, cobra que sobe, mano. Eu queria que desse um apoio aqui na nossa rua, endireitasse, se lembrasse da gente, que a gente pode ser no final, que eles só se lembram da principal, mas aí que ele passasse aqui por baixo também, que a gente existe aqui embaixo. A gente está vendo que também falta um serviço de drenagem, por conta disso, a erosão toma conta aqui do canto da rua, em frente à casa das pessoas, né, dona Jocena? Toda vez a senhora é a principal prejudicada, porque a sua casa é uma das últimas aqui da rua, né? É, inclusive eu tenho um carro e ele bateu, quebrou o meu carro, está na oficina, porque a prefeitura vem e só faz o mapeamento lá em cima, na principal. Na principal eles ajeitam e aqui para baixo é esquecido. E tem... Tem essa situação aí. Da outra rua aí. Tudo está passando por essa dificuldade também. Agora é complicado? Agora que já faz mais de 25 anos que essa rua é assim. Já reclama, consta como se já fosse feita? Tanto consta no mapa da prefeitura que é feita e chega em PTU. Eles pagam o IPTU. Paga o IPTU, ele paga o IPTU, ela paga o IPTU, todo mundo paga o IPTU aqui. Pois é, a casa dela é a última aqui que a gente está vendo e é uma das principais afetadas aqui quando chove, né? Ela alaga essa casa ou é a corredeira que passa aqui e já destruindo tudo? Mostra aqui a realidade dos moradores aqui. Aqui, por aqui. A última é a minha casa aqui, que está nesse prejuízo aqui, pessoal joga lixo, tudo. Passa por aqui e aí quando vem água, alaga aqui, ó. Está aqui por baixo aqui e fica assim, olha aí. Está aí como é que está a situação. Está aí, essa é a minha última casa aqui que está, que eu estou na situação pior do que os outros, entendeu? Porque aqui, ó, aqui... É a passagem da água de toda a rua. É a água de toda a rua aqui. O buracão fica aí que essa parte até caiu aí, ó. Pode filmar aí, ó. Vontade. Está aí, a gente está vendo a moradora reclamando da situação. Como é que a dificuldade que ela passa por conta aí que fica liso também. Vocês têm criança em casa, fica até complicado levar para a escola. Como é que fica? O buracão, como é que fica aí? Fica feio aqui, quando alaga aqui, só eu sei. É nicho, é tudo aqui para baixo aqui, ó. E o carro, quando fica, fica preso aí, nesse coisa aí. Está aí, ó. A situação nossa aqui é essa. E ali em cima, vem aqui Maurílio com a gente, porque ali em cima a gente vê que a rua foi quebrada para ter o início de um serviço de drenagem, mas isso não aconteceu. A água desce do jeito que vem lá de cima, da Rua Laranja da Terra e também da Damasco, e quebra aqui nesse ganto desse encontro dessas ruas. A gente espera que a prefeitura tome uma providência aí junto a esses moradores que tanto precisa. Eu volto com você ao estúdio. É impressionante como os moradores acordam todos os dias e se deparam com uma rua nessas condições e quando eles pensam que a coisa não pode ficar pior, vem a prefeitura e piora a situação, né? Abre um buraco ali na frente, não faz o serviço, deixa o buraco e o problema piora ainda mais. A gente já mandou aí, a gente mandou uma nota para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para solicitar informações, né? E a demanda, segundo informações da Semif, diz que já consta na programação para ser atendida a demanda dessa rua pelas equipes da Semif ainda este mês. Agora a gente vai esperar para ver se isso realmente vai acontecer. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aí do outro lado. Quando a gente fala em IPTU, algumas pessoas acabam associando ao serviço da rua, né? Da calçada, do esgoto, saneamento básico. O IPTU é imposto pago e uma característica do IPTU é dele não ser vinculado, ou seja, você paga o imposto por um serviço, por um fato gerador, por um serviço que você está ocasionando, mas não quer dizer que aquele dinheiro vai ser revestido para fazer aquele trabalho. Mas por que é tão importante o Valdir perguntar da moradora se ela paga IPTU? Porque significa que essa rua aí não é e que essas casas não são casas provenientes de invasão. A partir do momento que a Prefeitura reconhece como uma propriedade, como uma propriedade territorial urbana, que é a característica do IPTU, ela está dizendo que você tem direito aos serviços prestados pela Prefeitura em bairros regulares. Porque se te cobra o imposto, tem que te prestar o serviço inerente àquele imposto que você está sendo cobrado. Tem que te prestar o serviço que outros bairros têm, como por exemplo, uma infraestrutura adequada. Agora eu quero chamar a atenção para o nosso repórter, Valdir Adriano, né? O que é o repórter que veste a camisa da comunidade? Olha, Valdir, antes de chegar aqui nessa redação, ele fica meia hora lá engraçando o sapatinho dele, para o sapatinho dele ficar lá brilhoso, né? A gente olhar e conseguir ver o reflexo no sapato, que é o sapatinho dele que diz aqui que brilha mais que o lombo de pão doce. Mas ele não tem medo de pisar na lama. Foi lá pela comunidade, foi lá pelos moradores lá do Rio de Vitória, sujou o sapatinho dele, mas deu a notícia. E é isso que importa. Porque todo dia esses moradores pisam nessa lama e sujam o pé deles dessa lama aí. Todos os dias. Mas Valdir Adriano chegou lá e disse, se vocês sujam o sapato de vocês, eu vou sujar o meu também. E sujou, e acabou, e você tem o respeito. 11 horas e 36 minutos, vamos lá, vamos fazer um recadinho da Mariana Rocha, para você que está aí do outro lado. Mariana Rocha, diz aí para mim. Agora toda a sua atenção, você que ainda não preparou a sua TV, precisa correr. O sinal analógico de TV será desligado no dia 30 de maio aqui na sua cidade. Para preparar a sua TV para o sinal digital, você precisa de um conversor e de uma antena. E olha só que legal, muitas famílias têm direito de receber um kit gratuito que vem com conversor, controle remoto e antena para TV digital. E não é qualquer equipamento, é um conversor que deixará a sua TV com muito mais qualidade de imagem e som. Sem falar dos recursos que permitem que você tenha interatividade usando o seu controle remoto. Para saber se você tem direito a esse kit gratuito, acesse sejadigital.com.br ou ligue grátis para 147 e informe seu número NIS, que é o número de identificação social. Dia 30 de maio, o sinal analógico vai ser desligado. E se você não preparar a sua TV, pode ficar totalmente sem sinal. Seja digital. Obrigada, Mariana Rocha. Deixa eu trazer aqui uma notícia. Antes de mais nada, eu quero agradecer a audiência lá de Iranduba. Está toda Iranduba ligada aqui na gente, região metropolitana de Manaus, aqui da nossa capital. E os moradores do bairro Graça Lopes de Iranduba estão ligando para a gente e estão reclamando que estão sem água. Desde quando? Eles disseram há quanto tempo que eles estão sem água já, Nilza? Há uma semana sem água, os moradores lá do bairro Graça Lopes. Então vamos chamar aí a concessionária, né? Atenção. Concessionária? Alô, concessionária? Iranduba, região metropolitana, bem aqui, bem ali. O beiço acaba e chega Iranduba. Vanderlei Modesto já foi a Iranduba, já mostrou a situação precária de Iranduba. Nesse momento a gente também aqui chama a atenção o prefeito, né? Que busque ali junto ao concessionário uma solução para o município. Às vezes a população faz a reclamação. A gente está aqui e reclama junto com a população, mas precisa de um pulso da liderança do município e ir lá e reclamar na concessionária. Uma semana sem água, os moradores do Graça Lopes. Não dá, né? Reclamação registrada, reclamação feita. Olha só, 11 horas e 40 minutos. O shopping São José, que fica na zona leste da cidade, inaugurou na manhã... Foi na manhã de hoje ou na manhã de ontem? Foi na manhã de hoje mesmo. Na manhã de hoje, ainda há pouco, um parque de diversões. É mais uma opção de lazer para a criançada. E olha só que coisa boa. Quem acompanhou tudo foi o Valdir Adriano e vai trazer para a gente essa história, horário, tudo isso. Valdir. É isso mesmo, Márcio. Agora a criançada de Manaus tem um novo ponte para se divertir e fica aqui no iShop São José. São jogos eletrônicos, brinquedos, eletrônicos, principalmente, está aqui o gerente do Kids Park, inaugurando aqui no iShop. O que a criançada vai encontrar aqui? Bem, primeiramente, muita diversão, muita modernidade. O nosso equipamento é o que tem de última geração que a gente tem. Muita brincadeira, muito brinde, muitos jogos, você, dependendo da pontuação, vai receber um brindezinho. Sempre vai ficar satisfeita com a gente. Agora que chama mais atenção é o preço bem acessível, né? O valor varia de R$ 12,00, desde R$ 12,00 até R$ 7,00, no máximo. É, exatamente isso. A ideia nossa é volume. A ideia nossa foi vir para o shopping para gerar fluxo também. Nós temos 30 operações pelo Brasil e essa marca foi desenvolvida exclusivamente por iShop, Kids e Park. Vocês já estão preparadas também para receber esse público infantil. Graças a Deus, é isso aí. Nós estamos juntos. Mas é, Marcia, você que tem a criança em casa também, neto, sobrinho, traga para cá, para o iShop, que com certeza tem mais essa opção de lazer para toda a família. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Essas opções de lazer são maravilhosas, porque daí os pais tiram um pouco as crianças, né? Da frente do computador, tiram um pouco as crianças do videogame, levam para interagir com outras crianças. Então, é excepcional que eles consigam se divertir com seus filhos. Então, levando aí a criançada para um parque desse aí, olha, com várias opções de brinquedos, de videogames, né? Os pais se aproximam mais ainda, porque a gente sabe que a vida é corrida. Hoje em dia, pai e mãe estão na rua, trabalhando para poder levar o sustento para os filhos e acabam aí deixando os filhos na criação de babá, de gente, da diarista, né? Então, é muito importante que os pais tenham essa convivência nesse momento. Aproveitando, principalmente, que está vindo feriadão aí, sexta-feira santa, né? E tem muita gente que está em casa, principalmente que está dando a greve, estão sem aula, né? Daqui a pouco a gente vai discutir isso. Mas você que tem doutorado acompanhando o programa já sabe onde encontrar muito lazer, principalmente na Zona Leste. Olha, vamos trazer uma notícia aqui do João Paulo. João Paulo 1, João Paulo 2. Qual é o João Paulo? João Paulo 1. Quando é que foi o apagão? Foi na quinta? Foi na quarta-feira. Quarta-feira à tarde, eu me lembro bem, porque estava chegando à minha casa. E na quarta-feira apagou tudo, a gente trouxe a notícia aqui. E por falta da energia elétrica, acaba ocasionando também falta d'água. E aí, os moradores do João Paulo, já pegando a carona lá de Iranduba, que a gente acabou de trazer do bairro Graça Lopes de Iranduba, que está sem água há uma semana, os moradores do João Paulo 1 já acabaram de ligar aqui para a gente, dizendo que também estão sem água desde a quarta-feira do dia do apagão. Então, bora aí se coçar, Manaus Ambiental, para resolver o que está acontecendo lá no João Paulo, porque não dá para os moradores ficarem sem água. Quarta, quinta, sexta, vai passar o fim de semana sem água? É fim de semana que a mulherada está lavando a roupa, hein? Vamos lá botar água nessa torneira. 11 horas e 42 minutos, saímos lá do João Paulo, vamos lá para a Zona Sul? Vamos com o Emerson Santos, que hoje está lá no São Lázaro e vai trazer muitos prêmios da loja Variedade Salmo 91. A pergunta, vai dar tempo, Nilson, de eu falar a pergunta? Vai lá, Emerson! Isso mesmo, Márcia! Muito bom dia, bom dia para você, nosso telespectador. Eu estou aqui no bairro do São Lázaro, mostra aí esse bairro maravilhoso, de pessoas, de famílias, esse bairro que está no mês de aniversário, o mês de março é aniversário do bairro do São Lázaro. Eu estou entre a rua São Lázaro e também a principal aqui do bairro do São Lázaro. Isso mesmo! Porque hoje tem um quadro na minha casa agora, com muitos prêmios da loja Variedade Salmo 91. São prêmios maravilhosos para você que mora neste bairro, em comemoração ao aniversário do bairro. Estamos com um quadro na minha casa agora, hoje, ao vivo, no programa da comunidade. Então, aguenta aí, que já já eu estarei em uma dessas ruas, levando os prêmios da loja Variedade Salmo 91. Está assistindo o programa? Me chama que eu vou, viu? Agora volto contigo aí nos estúdios, Márcia! Obrigada, Emerson! Deixa eu dar aqui o recado. Quantas lojas Salmo 91 tem em Manaus? Oito lojas e um pedaço de um acordeon e um braço também. Mentira! Faça tempo aqui. Olha, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Está aqui as lojas, viu? Aqui, olha, gente, olha. São oito lojas. Atenção! Oito lojas, tá? Entendeu? Eu já estou de azul, sou o Roberto Carlos. Olha, oito lojas. Presta atenção, só o... Não precisa decorar quais são os barros, não, mas são oito lojas. Vamos falar com a banda agora. Ai, meu Deus! Quebrou, hein? Quebrou, Márcia. Não fui eu, foi, fui eu. Enrosca aí, enrosca aí. Enrosca aí. Banda! Tudo bem, banda? Vida bem, Márcia. Deixa eu fazer logo a propaganda desse CD. Como é, vai lançar o CD? Já lançou? Já lançamos isso aí, já... Triu do Vale, Pé de Serra, Adriano, Samuel. Triu do Vale, existe há cinco anos. Eu quebrei? Quebrou? Quebrou, Márcia. Mentira, Márcia. Mas ao vivo a gente vai ter que... Isso é de vocês ou é meu? É nosso? Depois você paga. Eu não vou pagar não, gente. Gente, que situação. Como é que a pessoa quer... Oi? Não, para com isso, gente. Fiquei nervosa, meu Deus. Eu vou ter que pagar, Nilza? Não, eu vou pagar não, Nilza. Eu vou fazer serviço de queijo. Vocês aceitam permuta? Permuta. Não? Olha, todo mundo tem problema jurídico. A gente dá assessoria jurídica se precisar, viu? Presta atenção. Ok, aí tudo certo, né? Tudo certo. Vamos lá, me conta. Como é que está a agenda de shows? Agenda de show, Adriano. Agenda do Triu do Vale. Hoje, sexta-feira, daqui a pouquinho, vamos estar em casa. Ali no La Finca Bar e restaurante ali no Dom Pedro. E tem Boteco Botequim. Boteco Botequim. Também, logo, Martins do Vale. Encerrando. Encerrando ali. Já encerrou? Mais. Encerrando a noitada. Noitada de sexta. Começou aqui agora, né? A de hoje. A de hoje começou aqui no programa. Mais tarde, La Finca. E encerrando o expediente na madrugada lá no Boteco Botequim. Adriano Samuel, que também canta. Cadê o Samuel? Samuel. Samuel, tudo bem? Cadê o Edson? Edson do Vale. Tá, ó. Edson do Vale, Trio do Vale. Trio do Vale. Tem alguma meta? Todo mundo do Vale, da esperança, da música, tá ótimo. Amém, amém. A acordeon é uma palavra espanhola, é isso? A acordeon é uma palavra universal que identifica o instrumento. Então, são acordeons. 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 Aliás, esse é o diferencial do Trio do Vale. Toca com duas acordeons no show. E qual é a diferença do acordeon mesmo para o saxofone? Agora. Para a sanfona? Olha a pessoa. É só uma questão de regionalismo. No Nordeste chama-se de sanfona. No Rio Grande do Sul a gente chama sanfona de gaita. Na Argentina chama-se de bandoneon. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. É o regionalismo. E quando a apresentadora apresenta errado, ele chama de saxofone, né? Então aqui no Agora pode ser saxofone também? Não, brincadeira. Vamos cantar? Qual é a música que vocês vão cantar agora? Vamos usar o que interessa, né? Vou pegar tantas histórias aqui, gente. Vamos ver uma coisa. Vamos ver o que interessa, vamos ver o que interessa aqui, né? Hoje a gente compra o CD de vocês. Olha, esse CD, ele é um promocional do que é o nosso trabalho. Hoje a gente quase não vende, né? A gente doa o nosso trabalho, né? Ótimo, né? A gente dá a música. Dá a música. A música é de fina, né? Tá ótimo. Porque a música é que realmente vende. A letra é só um detalhe na música. Mas o que vende é a melodia. Melodia. Tá ótimo. Vamos cantar, então? Vamos cantar. Bora aí, toca aí. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente tá de volta. Não sai daí, não. Prima do vale. Prima do vale. Prima do vale. Curiado, pico doce, passarinho quente doce, pra chamar meu carinho. Foi berenguete, berê. Foi berenguete, berê. Foi berenguete, foi no síndico, pijó. Curiado, pico doce, passarinho quente doce, pra chamar meu carinho. Na sombra do cajueiro. Foi berenguete, berê. Foi berenguete, berê. Foi berenguete, foi no síndico, pijó. Na sombra do cajueiro. Curiado, pico doce, passarinho quente doce, pra chamar meu carinho. Curiado, pico doce, passarinho quente doce, pra chamar meu carinho. Curiado, pico doce, passarinho quente doce, pra chamar meu carinho. Curiado, pico doce, passarinho quente doce, pra chamar meu carinho. Vou ensinar a minha pureza A dançar o meu carimbó Carimbó que remexe, mexe Carimbó da minha fofó Vai dançando, se é pureza Revolando, pode retratar Carimbó que remexe tudo Carimbó do Belém do Pará Olê, olê, olá, lá Misturei carimbó, siriá Carimbó, siriá, é gostoso É gostoso em Belém do Pará Olê, olá, lá Misturei carimbó, siriá Carimbó, siriá, é gostoso É gostoso em Belém do Pará Vou ensinar a minha pureza A dançar o meu carimbó Carimbó que remexe, mexe Carimbó da minha fofó Vai dançando, se é pureza Revolando, pode retratar Carimbó que remexe tudo Carimbó do Belém do Pará